Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas orientações de saúde, porque ainda estamos no período de pandemia, precisamos tomar todos os cuidados e seguindo as orientações, você cuida de você e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o Instagram da Abba. Segue lá, gente! Meus amigos e minhas amigas, estamos finalizando parte do conteúdo audiovisual que eu gostaria de passar a vocês. E eu já disse isso e repito, é parte do audiovisual, porque o audiovisual é muito grande, todo dia descobrimos novas fórmulas, novos conteúdos, novas maneiras de se criar e fazer algo. Então, sempre será parte desse conteúdo, porque no audiovisual você está sempre em aprendizado. Eu estou desde 2007 na vida audiovisual e desde então eu venho aprendendo e a cada dia eu aprendo mais e mais. Não tem como parar de descobrir e aprender sobre o audiovisual, ok? E estamos na fase final para a criação da vídeo mensagem. Então, você sabe que a nossa amostra virtual será uma vídeo mensagem que será repassada, que será passada na nossa amostra virtual e provavelmente iremos compartilhar esse conteúdo, porque é uma mensagem bonita. Estamos fazendo isso para passar uma mensagem de esperança, de empatia para o próximo ano, correto? E você sabe que você tem que mandar a sua vídeo mensagem para esse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp da aba, que é o WhatsApp onde você vai entrar em contato para mandar o seu trabalho. Eu acabei de tirar o som do meu celular para não ficar aparecendo no vídeo. Então, você faz a sua vídeo mensagem, você faz seu trabalhinho e manda para esse WhatsApp, tudo bem? Quando? Até quando? Até dia 24, ou seja, semana que vem. Então, até o dia 24, entre os dias 21 e 24, ou seja, 21, 22, 23 e 24, você manda a sua vídeo mensagem prontinha, editada, tudo certinho, bonitinha, que eu sei que você consegue fazer para esse número aqui, ok? E na vídeo aula passada da outra faixa etária, eu comecei a mostrar o quê? A locução deste poema, certo? Então, o poema, você tem que fazer a locução dele para ficar mais bonito, é mais interessante que tenha a locução desse poema do que apenas aparecer a mensagem. Você pode deixar aparecendo só a mensagem no vídeo, pode? É a sua escolha, a sua criação. Mas, se você coloca a locução dessa vídeo mensagem, fica mais interessante, fica mais bonito. Então, na aula passada, eu relembrei, né? Porque já mostramos como faz isso, então eu estou relembrando como faz para você gravar a locução e eu utilizei o aplicativo do celular que eu mostrei lá naquelas vídeo-aulas passadas, que é o WavePad. Tudo bem? E você pode fazer pelo computador direto, utilizando o Audacity, que é o mesmo software que eu mostrei nas vídeo-aulas e que vocês estavam aprendendo lá na aba. Então, a locução eu gravei de forma rápida, simples. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios. E fizeram arte e jogaram. Então, essa locução foi feita tranquila. Vê lá na videoaula passada. Peguei o poema, fiz a leisura dele, gravei direitinho, tirei o ruído e coloquei um reverb. Só. Mais nada. Não precisa enfeitar muito. E hoje eu vou mostrar a pesquisa que eu fiz para a trilha de fundo e também a parte de vídeo, né? Seja imagem fixa ou vídeos para utilizar na edição dessa vídeo-messagem. Tudo bem? Então, eu vou mostrar o que eu fiz da minha produção, da minha pesquisa atrás dessas possíveis trilhas e possíveis vídeos a sendo utilizados na vídeo-messagem. E aí, na próxima aula, ou seja, amanhã, sexta-feira, a última aula dessa semana, eu vou mostrar editando para... Se der tudo certo, der tempinho, um tempo certo, razoável, a vídeo-messagem é pronta. Pode ser que falte um pouquinho ali? Depende. A gente vai ter certeza na hora que for editar isso. Porque eu estou mostrando para vocês desde o começo. Tudo da forma que é. Tudo da forma que você irá realizar. Então, eu não vou preparar um baita arquivo antes para você ver já pronto. Não, eu não vou fazer isso com você. Eu quero que você veja tudo ali certinho como vai fazer isso, 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 para você ver como é fácil, como é possível você realizar da sua casa. Tudo bem? Então, na vídeo-aula passada, estou mostrando como faz a locução. Relembrando como você vai gravar a sua voz, a sua locução. Tudo bem? Hoje, então, eu vou mostrar a pesquisa e relembrar você os sites onde você vai pegar esses arquivos. Tá bom? Então, olha só. Eu deixei aberto aqui o nosso canal, o nosso canal portal Aba Digital. E olha só. Deixa eu ir até aqui um pouquinho mais para o lado. Olha só. Aqui, olha. Aula 14. Faixa etária, 13, 14 anos. Aqui, olha. Tá? A thumbnail do vídeo, que é o podcast Dicas. E o que eu faço nessas dicas? Eu mostro para vocês. Olha aqui, olha. Sites para download. Ou seja, se você achar um vídeo, uma música no YouTube, claro que com a licença Creative Commons, lembra disso. Você irá utilizar esse site aqui. E o site do MP3.com.br, você vai usar o download tanto do MP3 quanto do vídeo. O MP4. Tá bom? Olha só. A biblioteca de áudio do YouTube também está aqui, porque é possível você pegar na parte do estúdio do YouTube uma biblioteca de áudio. Onde tem tanto efeitos sonoros quanto faixa de música para você utilizar nas suas edições. Tem também a biblioteca de áudio do Facebook, né? Que é a parte de criação do Facebook. Também tem. Porque o Facebook e o YouTube são da mesma empresa. Então, tem também aqui do Facebook. E tem também esse site aqui, ó. BBC Sound Effects. Onde você tem uma biblioteca gigantesca de efeitos sonoros. Tudo bem? E hoje eu vou trazer mais um site para você pesquisar a sua trilha. Tudo bem? Então, nessa aula aqui, você encontra esses links de download. E, neste vídeo, aqui embaixo na descrição, você vai encontrar este carinha aqui, que é o Ben Sound. Antes disso, ó. Lá na biblioteca do YouTube, que está na descrição daquele vídeo. Mas eu vou deixar aqui também, nesse de novo, vou deixar a descrição do site aqui, da parte de estúdio, do YouTube, biblioteca de áudio, ó. Você tem um monte de faixa também para você escutar e fazer o seu download. Então, você vai dar o play. Você vai escutar. Se você gostou, basta clicar na parte de download, que você vai fazer o download desta música. Funciona tanto no computador, quanto no celular também. Então, sempre que eu estou mostrando um site, significa que ele também funciona no seu celular. Tá bom? E aí, temos também a parte do Facebook, que eu já mostrei aqui naquela aula de faixa etária. 13, 14 anos. A aula 14, 13, 14 anos, você tem a parte do Facebook, que é o mesmo funcionamento do YouTube. Então, você pode dar o play e escutar a música. E, se você gostou, fazer o download. E aí, tem esse carinha, que é o Ben Sound. Repara que esse Ben Sound funciona também no celular. Deixei até aberto aqui o meu para você ver. Eu só fiquei até com a câmera ruim aqui para você ter certeza que funciona no celular. Tá bom? Então, aqui, agora deixa eu voltar para o lado. Opa! Você vai encontrar várias e várias trilhas. Ok? Várias e várias músicas. Só que você vai ter tanto gratuito quanto para compra do arquivo. Mas, muita coisa, a maioria, é free. É grátis. Que tem aqui, ó. Rote free. Music free significa grátis. Tudo bem? Então, sempre que você achar escrito download direto aqui, significa que está liberado para você fazer o download dessa música. Então, eu fiz uma pesquisa básica e achei algumas trilhas interessantes que eu fiz o download já e eu utilizarei para a edição amanhã. Então, por exemplo, eu fiz a pesquisa e encontrei essa aqui. Olha só. Aí você fala para mim, professor, tem gente cantando. Não. É apenas a voz utilizada como também um instrumento musical. Essa variação funciona como um instrumento também. Não tem palavras para atrapalhar aquela locução. Tá? Então, isso também é permitido. Não vai ser... Não vai atrapalhar o entendimento dessa mensagem. Tá bom? E repara aqui, ó. Free license with attribution. Então, aqui ele está dizendo que é possível utilizar esta mídia nos seus vídeos online, por exemplo, no YouTube, nos sites, em animações, etc. Desde que você dê o crédito. E o crédito aqui vai para bensound.com. Entendeu? Então, quando você utilizar algum arquivo gratuito deste site, você tem que prestar atenção aqui para dar o crédito. É isso que eles pedem. Se você utiliza essa música que eles estão disponibilizando gratuitamente para você, você tem que dar o crédito a eles. Tudo bem? Então, ó. Aí está dizendo, ó. Você não pode... Audiobook, ó. No audiobook. Ou seja, você não pode colocar esse som para alguém fazer o download. Você não pode colocar em um podcast. Você não pode... Fazer um som a partir dele, né? E não pode fazer o remix. Você não pode mudar as características dessa música. Mas, utilizar a utilização dele e mixar com outra. Ou seja, tirar esse para entrar outra música pode. Não pode mudar a característica dessa música, que seria o remix. Tudo bem? Então, basta prestar atenção na forma de utilização gratuita da Crestidão, que é dando crédito. Apenas isso. Ok? Então, selecionei essa. Selecionei essa outra. Selecionei essa outra. Calma que já vai. Oi. E selecionei essa outra. Então, neste site aqui, você tem uma outra facilidade. Porque ele te dá características, né? Ele te dá o nome da canção, que geralmente vai ter a ver com aquele ritmo dela. Ele te dá uma imagem ilustrativa daquele som. Então, ajuda também a você fazer essa pesquisa. E você pode fazer a filtragem que você quiser, pesquisando, indo nessas outras abas aqui em cima. Então, você consegue também uma forma mais fácil de pesquisa neste site do que nos outros que têm menos informação do que se trata aquele arquivo. Então, repara que eu selecionei algumas trilhas. Eu selecionei uma, duas, três, quatro trilhas. Eu não sei ainda qual eu vou utilizar. Então, eu fiz uma pesquisa, busquei opções. Hora que a gente estiver fazendo o vídeo, editando ele, a gente vai experimentar para ver qual que fica melhor. Ou a gente começa com uma, muda para outra, e muda para outra, e termina com outra, e por aí vai. Mas você só tem a real noção quando está editando. É questão de experimentar. Então, é bom que você tenha opções. Não pegue apenas um arquivo e fique feliz com isso, não. Pegue mais opções, porque você vai precisar testar. Às vezes, uma opção vai ser melhor que a outra. A combinação delas pode ser melhor ainda. Tá bom? Então, dá a dica para você deste site Bensound, que você encontra na descrição deste vídeo, para acessar e procurar a sua trilha. Ok? E aí, eu achei na nossa aula... Vou voltar aqui para o ladinho, ó... Opa! Aula 47, de 11 e 12 anos, que eu mostro sites para você buscar imagem e vídeos gratuitos. Olha aqui na descrição, ó... Tá aqui, ó... Dicas de sites e pesquisas para baixar vídeos e imagens livre de direito autoral para a utilização dos projetos de edição. Tanto o Pixel quanto o Pixabay. Ok? Então, nessa aula, você encontra a nossa dica para acessar sites de vídeo e imagem, para você baixar e aproveitar nos seus vídeos. Tudo bem? Então, foi isso que eu fiz. Eu fui lá no Pexels. Já falei nas nossas lives que você pode pesquisar vídeos e imagens prontas, mas também você pode o quê? Criar a sua própria imagem. Você pode tirar uma foto, tirar várias fotos, você pode gravar um vídeo, você tem toda a liberdade criativa. E é interessante, muito mais valioso que você faça o seu vídeo. Mas, eu estou demonstrando que você também pode buscar, de bibliotecas, vídeos prontos para fazer a sua criação. Tudo bem? Então, aqui no Pexels, eu fiz algumas pesquisas para a parte de via mensagem. E você tem que o quê? Escutar, ler o poema e imaginar. Você para, fecha os olhos e imagina que imagem vem na sua cabeça lendo esse poema. Que imagem vem na sua cabeça escutando esse poema. E é essa imagem que você vai atrás para fazer o seu vídeo. Então, quando eu leio essa mensagem, quando eu escuto esse poema, o quê que me vem na cabeça? Vem imagens que a gente chama de time-lapse. Sabe quando aparece o céu e as nuvens passando? Então, eu fui e busquei isso para o meu vídeo. Também, estrada vazia. Olha só. Uma estrada e o céu passando. Olha só. Um time-lapse de uma estrada e o céu passando. Porque em tempos de pandemia, nós ficamos muito tempo trancados em casa no começo. Onde tudo ficou mais vazio. Vocês lembram disso? Logo no comecinho, que bloqueou tudo. Em vários lugares do mundo, ficou assim. Sem ninguém na rua. Então, me veio essa imagem. Eu fui atrás e achei esse vídeo. Então, eu selecionei e fiz o download dele. Olha só. Outra estrada vazia e folhas caindo. Olha só que bonito. Então, também selecionei e fiz o download. Repara que não são vídeos longos. Só 10 segundinhos de vídeo. Também é o que? Céu. Mais céu em time-lapse. Só que com o sol nascendo. Olha que bonito. Um balanço vazio na chuva. Olha só. Não dá aquela imagem de solidão, de vazio. Porque a mensagem, no começo, mostra isso. Nossa. E a tudo mudou, não é mesmo? Olha só como estávamos. Então, também achei essa imagem aqui, que traz solidão. Outra. Chuva. Olha só a chuva caindo devagar. Então, também traz aquela questão de isolamento, né? De ficarmos trancados. Então, também peguei uma imagem desse tipo. Outra de chuva. Olha, slow motion. Olha só que bonito. O que mais? Uma flor nascendo em câmera lenta. Olha só. Essa eu quero para fechar o vídeo. Que a flor nascendo mostra a esperança, né? A beleza. Que, de repente, tudo pode melhorar. Tudo pode florescer novamente. Então, peguei essa imagem. E, também, mais outra imagem de time-lapse de nuvem passando na cidade. Ok? Então, fiz essa pesquisa. Achei esses vídeos e fiz o download. Então, repara que eu estou com várias opções de vídeo e de trilha para criar a nossa vídeo mensagem. Então, não basta uma só. Pode ser uma? Claro que pode. Você pode trabalhar com imagem? Pode. Mas eu quero ter mais opções. Eu ainda não sei como vai ficar. A hora que eu juntar locução com trilha com imagem, que eu vou ter a real noção do que precisa, se está bom, qual a imagem eu uso, qual eu não uso. Mas eu fiz toda a pesquisa. Fiz a pré-produção dessa vídeo mensagem. Ok? Então, você tem que fazer isso também. E, ó. Se você for reparar, tem vídeo aqui que você poderia ter feito na sua casa. Não são vídeos complicados. Você poderia ter ido em um ponto gravado em timelapse. Eu já mostrei que nas opções da câmera do celular você tem isso. Você tem um slow motion. Você poderia estar filmando uma poça de água na chuva. Você poderia fazer o slow motion que o seu celular também possui, dessa chuva caindo em uma poça de água, da janela do seu quarto no entardecer. É possível. Não tem nada de espetacular. Tem criatividade. Então, você pode fazer na sua casa, na sua câmera também. Ok? Então, é isso. Fiz a minha pré-produção. Fiz a minha pesquisa. E selecionei esse conteúdo que eu vou utilizar na nossa vídeo mensagem. Tudo bem? Então, faça isso. Acesse os sites que estão aqui na descrição. As nossas dicas de sites para você fazer a sua pesquisa. Baixar o conteúdo. Se você não for criar o seu, você tem a opção de pegar esse conteúdo que está gratuito para utilização. Sem direito autoral. Basta dar o crédito daquele que forneceu. Tudo bem? Se você está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu respondo depois. Tudo bem? A caixinha da playlist fica sempre aqui em cima no final do vídeo para você acessar e assistir todas as aulas. Não deixe também de assistir os outros professores. Assista as aulas dos outros professores também. Curta e compartilhe esse vídeo. Continua se cuidando. E vamos participar da nossa amostra virtual. Um grande abraço. Tchau.